Olá, gente! Vem aí um dos maiores e melhores pacotes de ritmo e sample da nossa região. Timbre sampleado com instrumentos veais, como o trompete, que teve participação do Mica dos Atuais, o trompete ficou excelente. Temos o acordeão dos Monarcas, do Canudo dos Monarcas, sampleado, acordeão Catanese. Temos também o acordeão do Chonadão, do Triparada Dura. Temos também o acordeão do Grupo Cordeona, do Porca Veia. Ficou top demais! Esse pacote ficou excelente. Ritmos de qualidade, participação de músicos da região também. E cada um contribuiu um pouquinho com o conhecimento para a gente montar um dos melhores pacotes de ritmos. já montado aqui na nossa região. Então, em breve, esse pacote estará disponível para venda. No começo da minha carreira, eu tocava sanfone e teclado. Para a minha banda, eu era um tecladista também. Hoje tem uma onda de tecladista que está tocando sanfone. É como se a sanfone fosse um teclado e está tocando. As vezes fico pensando no que tem que ser assim. Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim. É humilha sem viver um negócio esquisito. A gente não vê beleza neste mundo tão bonito. É humilha sem viver um negócio esquisito. Hoje no meu peito Saudade bateu, bateu a saudade Doeu, doeu, doeu Hoje no meu peito Saudade bateu, bateu a saudade Doeu, doeu, doeu Minha linda chinoquinha, minha flor, meu bem-querer Há muito tempo, prendinha, eu preciso te dizer Pois viver longe de ti a saudade me faz sofrer Pois viver longe de ti a saudade me faz sofrer